Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Dicas Fantásticas de Pneumática. Hoje eu vou mostrar para vocês um circuito muito conhecido na elétrica, um circuito de selo, muito usado em comandos elétricos. Mas ele é muito importante também na pneumática para garantir a segurança do equipamento e também do operador, sem contar a possibilidade de várias automações do circuito. Eu vou mostrar para vocês agora, alimentação de ar, uma válvula 5-2 vias, uma bobina solenoide, um cilindro de dupla ação, um contator, e aqui eu tenho uma botoeira desliga e minha botoeira liga. Como que funciona pessoal? No método tradicional eu tenho que ficar com o botão apertado para o meu cilindro avançar. Quando eu tiro o dedo, o cilindro recua, ou eu coloco uma chave, liga e desliga. Nesse circuito aqui possibilita eu apertar o botão avança, o meu cilindro avançar, e quando necessário eu apertar o vermelho, aí ele fecha, ok? Então é feita toda essa automação através do meu circuito de selo. Através desse circuito pessoal, eu posso acionar um CLP, um controlador lógico programável, um outro equipamento, um sensor garantindo a proteção do meu sistema. Vou fazer novamente para vocês, avancei, vim aqui no botão vermelho e fechei o meu cilindro. Ok pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, dar um joinha, inscrever no nosso canal. Se você quiser saber mais sobre cilindros pneumáticos, válvulas pneumáticas, eu vou deixar aqui embaixo a descrição para vocês do fabricante. Até a próxima! Clube do Técnico EAD, conhecimento mais perto de você.